Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, deixa eu explicar um pouco melhor isso. Durante essa semana eu tava navegando um pouco na internet, seguindo uma olhada no YouTube e eu descobri um canal novo. O nome do canal é Fanny. É um canal bem grande, né? Tipo, um canal de 3 milhões de inscritos. Até me inscrevi aqui, ó. Bem interessante, né? Eu fui olhando os vídeos dele, os vídeos dele é bem interessante. Se cheguei, alguns vocês podem ver aqui. Aí eu percebi a seguinte coisa. Ele fez um Minecraft impossível, depois ele fez um impossível mais mais e depois ele fez um pesadelo. E depois disso ele não fez nenhuma dificuldade nova. Significa o quê? Que toda a impossível e o impossível mais mais, a galera passou. Agora essa daqui, ninguém foi capaz da vontade dele ter que fazer uma nova. Vamos tentar zerar. Então estamos aqui no Minecraft. Coloquei até minha esquina de diabinho, porque hoje o bagulho vai ser macabro. E nosso objetivo é tentar zerar ou sobreviver um bom tempo na dificuldade pesadelo do Minecraft. E a mais difícil de todas. Impossível mais, 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 mais. E vamos ver. E se vocês gostam de vídeos como esse aqui, trazendo coisas diferentes no Minecraft, tentando sobreviver, zera ele da forma mais difícil ou mais engraçada possível, desce aí no vídeo, dá um montão de tapa no gostei, deixa o gostei azul. Se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante. Todo dia no canal eu tô sendo vídeo às 11 horas. E tem dia que vai ser até dois vídeos. Então a colaboração sua deixando o gostei é muito importante pro canal continuar assim, beleza? Enfim, vamos lá. Essa dificuldade, ela roda em servidor. Então eu criei um servidor aqui, vamos entrar no servidor e tá valendo. É isso. Tamo aqui. Bom, essa dificuldade, ela muda inúmeras coisas. Eu não vou listar tudo, porque também se eu pesquisar todas, vai perder a graça. Então vamos só ver o que acontece aqui tanto. Tá, temos madeira, esmeralda, o que eu vou precisar, uma caminha. Oxi, tá. Vamos continuar quebrando aqui umas camas pra gente poder matar o Ender Dragon com cama quando a gente chega lá, né? Tô levando dano quando eu quebro cama, tá aparecendo algum texto aqui na minha tela, só que não tô conseguindo ver o que que é. O que que são essas placas aqui? Era pra eu ser um porco. Era pra eu ser um porco. Ué, pera. Beleza, tá. Nessa dificuldade, não tem porcos no Minecraft. Beleza, primeira coisa. Ok, ok. Tá, pra nossa sorte, a gente achou muitas ferramentas de ferro que vai ajudar a gente pra caramba agora. Tá, vamos fazer uma crafting table, porque eu tô cansado de levar dano quando eu vou quebrar item, então tô me atrapalhando. Vamos resolver já. Tá, fazer uns graveto. Bom, eu acho que seria uma boa. A gente vai fazer uma picareta e uma espada, né, querendo ou não. Picareta, espada, o peitro que a gente não vai usar. Temos comida. O que mais a gente pode precisar aqui? É, acho que nada. Eu vou pegar umas pedras aqui, vou fazer um machado de pedra. Deixa eu ver se eu quebrar agora mais direito. Aparentemente, se eu quebrar os blocos com a mão, eu levo dano, gente. Tá, mas agora tá tudo certo. Vamos dar uma mandada aqui, uma explorada e vamos ver o que a gente pode ter de vantagem aqui no jogo. Ah, beleza, fiz uma picareta de ferro pra ganhar uma dois segundos depois. Valeu, Minecraft, valeu. Tá, até agora não tá tendo nada impossível aqui no Minecraft pra mim. Eu tô achando fácil por enquanto. Será que eu mato o golem? Tá, matamos um golem e dropou três ferros. Nossa, é a menor quantidade, é bem raro de me dropar tão poucos. Enfim, com mais um ferro a gente pode fazer uma bota, legal. Temos uma cela, uma armadura de cavalo. A gente pode pegar um cavalo agora pra zerar o mine. Ouro é bom pra ir pro nether, maçã é bom também. Que isso? O que aconteceu? Eu tropecei numa pedra, aí todos os meus itens do inventário caem. Qual que é o sentido? Foi todos os meus itens. Quer saber? Eu vou pegar esse ferro aqui e vou fazer um balde d'água. Do jeito que tá as coisas nesse mine aqui, eu acho que um balde d'água pode ser bem útil. E é porco, vira a placa. Oxi, vira aqui embaixo. Tá bom, vamos pegar um balde d'água. Eu mudei de hotbar sozinho. Não, 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 não. Vocês viram o quão rápido desce a minha respiração? Eu comi muito? Como assim? Você come um pão. Tá, quando a gente come mais do que devia, a gente fica lento. A galinha eu posso matar, né? Tá. Vou matar as galinhas, gente, que eu vou precisar de comida, eu tenho certeza. A minha espada quebrou. A minha espada literalmente quebrou. Do nada. Eu tenho mais céu pra fazer outra? Não tenho. De novo! Onde que eu tropecei? Saiu até a água do meu balde. Vou tentar achar um rio de lava pra gente fazer um portal pro negro. Eu acho que é uma ideia boa. Daí quando a gente tiver com três perniliformes, a gente come. Por que eu acho o mob mais raro do jogo tão fácil no Minecraft? Só esse mesmo. No mesmo mapa eu achei três e agora nesse mapa eu achei a quarta. Eu não entendo. Como que ele é o mob mais raro se eu tô achando tanto? Bom, eu tenho dez carne de ovelha, vai ser útil. Por causa que carne de porco não vai dar. Vamos pegar aquelas pedras ali? A gente pode fazer uma fornalha. Eu tenho madeira? Tenho madeira pra fazer combustível, tá bom. Se bem que eu posso pegar aqueles carvões agora ali. Agora a gente pega umas pedras. Eu tô com medo de fazer tudo. Tem que ir atrás de mim? Não. Se bem que, ó, tá na dificuldade de pesadelo, que é pior que é impossível mais, mais. Porém, até agora eu não morri. Tipo, obviamente, já perdi umas ferramentas, já perdi meus itens, mas recuperei tudo. Até agora eu tô bem, tá ligado? E aí, por agora eu tô vendo um lado interessante aqui. Tá começando a ficar de noite. Será que dá pra dormir normal nesse modo? Ah, eu nem comi tanto. O pão só é regenerador. Tá, o Minecraft impossível é um certo problema. Pelo menos a gente teve sorte de ter uma armadura, uns itens bons aqui, já de começo. Eu perdi a armadura de cavalo. Se eu arrumar um cavalo eu não vou ter mais armadura pra ele. Mano, imagina eu tô fazendo uma ponte no Nether pra passar de um rio de lava pra outro? E ainda eu tropeço e perco todos os meus itens igual eu tô tropeçando agora. Vem cair na lava. Nossa. Galera, ali tá pegando fogo, significa que ali tem lava e a gente vai poder fazer nosso portal do Nether. É, o Minecraft impossível. Você não é tão impossível assim, né? Será que já dá pra dormir? Será que eu tô com medo de dormir? Vai, vamos dormir, vai. Eu tive um pesadelo? Eu não consigo dormir porque eu tô cansado. Eu tive um pesadelo. O que isso que você fica? Ah, nem eu tô com medo. O Minecraft ainda por cima vem e faz esses barulhos no nosso ouvido, né? Tá, estamos num rio de lava. Na teoria, com isso aqui já é pra eu conseguir fazer o portal do Nether sem morrer. Tá, eu acho... Eu acho... Que talvez a madeira pegue fogo bem mais rápido aqui. Então vamos acender o portal com madeira mesmo. Agora se isso vai acontecer de verdade eu não sei, mas tô muito na torcida. É só uma madeira pegar fogo que o portal acende. Eu tô ouvindo o barulho de lã toda hora? Gente, sério, eu sou cagão, eu tô com medo. Essa madeira aqui não pega fogo? Eu tenho uma barra de ferro. Se eu tivesse uma barra de ferro, eu ia fazer isso aqui. Ó, eu botei umas lãs aqui pra ver se o fogo espalha nelas também. Vai aqui, né? Eu não consigo apagar o fogo? Então todo incêndio aqui é infinito, interessante. Bom, pelo menos nessa primeira noite a gente teve sorte e não spawnou tantos mobs. Tipo, tem um esqueleto ali, uma outra coisa ali, mas nada muito prejudicial pra gente. Ó, tá pegando fogo em cima, tem que pegar fogo do lado. Se pega fogo do lado, tá bom. O quê? O portal tem que ser maior. Maior quanto? Todo esse tempo pra fazer o portal do Nether, pra ele ser obrigatoriamente maior. Mas se eles querem maior, eles vão ter maior. Gente, vou fazer... Do nada, do nada eu tropecei. Eu tô fazendo um portal do Nether, coisa mais calma do universo aqui, no mó cautela eu tropecei. Sorte que eu tava na cautela, né? Tá, eu subi este meu Minecraft impossível. Tá um pouquinho difícil, um pouquinho, quase nada. Eu fiz bosta. Eu vim que torcei pra ter uma única lava aqui que seja. Deixa eu ver se eu escuto alguma lava. Meu Deus. Por duas lavas eu perdi o meu super portal. Eu te odeio, Minecraft impossível. Eu te odeio. Tá, o meu plano vai ser andar em linha reta pra cá, achar lava ou alguma vila. A gente vai trazendo balde por balde, que seja. Tá, achamos outra vila, beleza. Tem vários BB Villager. Obsidian! Obsidian! GG, vamos embora, vamos embora. Não, na real, não vamos não. Vamos tentar achar ferro pra gente poder fazer um isqueiro passando o portal, pra gente ter que ficar passando perto. É, nessa vila aqui não teve nenhum ferro e nenhum golem. Então a gente ainda permanece sem ter como acender o nosso portal. Pera aí, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui e vamos voltar pra gente achar um único ferro. Pera aí. Um ferrinho, por favor, senhor. Um ferrinho aqui pro senhor necessitado. Mano, será que nessa dificuldade não gera minério nas cavernas? Porque eu só vi carvão até agora nesse Minecraft. Vamos passar a noite nessa vila aqui e torcer pra que nasça algum golem aqui de manhã. E pelo que eu tô percebendo, a gente não dorme a noite inteira. A gente dorme um certo tempo. Não é à toa que a gente dormiu no começo da noite e a gente acordou durante e era um pouco noite ainda. Então eu vou esperar um pouco mais pra dormir. Vocês viram pela janela aquilo? Era um mini zumbi com armadura. Olha a armadura dele. A gente viu um pesadelo de novo. Ah! Será que nasceu algum golem aqui nessa noite por conta dos zumbis ou não? Bom, por mais que eu tenha subsídios, enquanto eu não tiver um ferro, eu não consigo ir pro Nether. Vamos ter que explorar um pouco mais do que do Minecraft impossível pra ver se a gente consegue. Mano, olha quanta vaca tem aqui. Por que não tem um ferro? Tem até uns cogumelo ali do nada. Opa, opa. Tô vendo uma lava. Tá, vamos usar essa lava aqui que a gente pegou pra tacar fogo na madeira e daí a gente vai conseguir pro Nether. Bora. Será que dá pra pular aqui sem morrer? Seria eu um pro player do Minecraft impossível? E agora meio que é só a gente andar até aquele nosso portal. Tomara que eu ache ele rápido, né? Porque senão eu não tenho tipo um GPS exato de onde ele tava. Sei que ele tava por aqui. Olha ele ali, ó. Ó! Agora tem, né? Tá, isso não tem graça. Mano, agora tá pegando fogo. Quando eu quero, não pega. Tinha uma lava aqui. Eu odeio o Minecraft. Tá, eu só torci pro fogo espalhar pra parte do lado de alguma dessas madeiras aqui que vai acender esse portal gigantesco. Eu espero. Ó, eu vou ficar parado aqui esperando. Vou confiar, vou confiar. Sério? Maior quanto 200 por 200? Ah! Eu desisto, eu desisto. Eu não morri, mas eu desisto. Hoje. É, na real, eu acabei de morrer assim. Se vocês não sabem, no Minecraft impossível, além de eu dropar meus itens aqui, o fogo não para nunca. Eu vou aceitar a nossa derrota hoje. Hoje. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais um vídeo. Só por via das dúvidas. Portal normal não dá. Um bloco maior não dá. Fácil, né? O portal tem que ser quatro pra cada canto, ó. Quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Ó que incrível, né? Minecraft impossível, né? Enfim, galera. Se vocês quiserem a segunda parte aqui tentando zerar o Minecraft que é impossível, eu começo um outro mapa do zero. Deixe um gostei. Comentem no vídeo. Deve ficar meio grande. Então, não sei se vocês vão gostar. Mas é isso aí, mano. Uma jota no hardcore, mano. Aliás, se você chegou até aqui do vídeo, me comenta uma coisa. Por acaso você gostaria que tivesse dois vídeos por dia no canal? Tipo, um vídeo de manhã, onze horas, onze e meia. E aí, um vidinho na parte da tarde ou da noite? Comentem aí de verdade, porque faz um bom tempo que eu quero postar dois vídeos por dia. Mas eu não tenho coragem, porque eu não sei se vocês vão gostar ou se vocês vão assistir. Então, comentarem que vocês vão significar muito pra mim, tá bom? Comenta aí. E aproveita que agora eu já tô aqui no final do vídeo, mano. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá virando membro do canal aí, mano. Vocês estão ajudando pra caramba. Então, quem quiser virar membro, o link tá aí na descrição. É só clicar no botão Seja Membro. Ajuda demais vocês, não tem noção. Muito obrigado por tudo. E tamo junto.